É isso aí galera, a gente tá aqui com a delegada da Polícia Civil, como é que é o seu nome? Zela. Isso aí, a gente veio fazer uma pergunta, o que que tá acontecendo aqui na Polícia Civil, o que que tá sendo muito movimentado, por exemplo, teve uma paralisação de vocês, o que que tá acontecendo? É positivo, eu não posso dar notícias mais precisas aí pros senhores por motivos de ética da polícia mesmo, mas a polícia aí tá da Civil, querendo uma delegacia só nossa aí pra gente tá operando de forma mais secreta aí, a gente também tá reivindicando o uniforme, o helicóptero assim melhor, porque o helicóptero ele, que tem aí, eu acho que já vai ser acertado, é brevemente o helicóptero, ele não tá funcionando direito, desculpa, aí aí o uniforme, a delegacia também, tem que consertar as viaturas aí, que a Amarok, tanto a Blazer quanto a Amarok, que são as viaturas que a gente pode usar, elas estão meio pula-pula, então qualquer perseguição mesmo, até qualquer QRU que a gente possa tá precisando chegar mais rápido aí, também não tem como devido às VTR. Entendi. E a que... Eu posso também dar uma palavrinha, já que você tá fazendo uma reportagem, isso vai ser noticiado em toda a cidade, não vai? Sim, provavelmente. Se o senhor puder também tá ajudando a Polícia Civil aí agora, vai tá operando aqui nessa DP da Praça, denúncia, queixas, assim, sobre a corporação, alguma, algum feedback positivo, alguma também ajuda, assim, com opiniões do que tá se melhorando, e tal, a gente vai tá aqui, sempre com o Steve nosso aqui na recepção, pra tá recebendo esses feedbacks, essas informações aí, tá? Corta pra 18, corta pra 18. Corta pra 18, entretenimento aí pra vocês.